O que é a inteligência artificial e como eu posso usar o chat GPT? Me chamo Ricardo Aragão, seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Decodificando TI. A inteligência artificial é uma área da ciência da computação que visa criar sistemas capazes de realizar tarefas e habilidades humanas, como, por exemplo, perceber, raciocinar, aprender, resolver problemas e tomar decisões de forma autônoma para alcançar um objetivo específico. O chat GPT é um dos assistentes virtuais de linguagem natural que usa a inteligência artificial para conversar com você. Vou te mostrar como acessar e usar ele em português de uma forma muito simples. Bora lá? Bom, a primeira coisa que vamos fazer é acessar o site do OpenAI. O link vai estar aqui embaixo na descrição do vídeo. Eu já estou com ele aberto aqui no meu navegador. Está vendo? Esse é o link oficial do OpenAI. Tem muitos links aí na internet que estão imitando o OpenAI, ou seja, o chat GPT. Cuidado, porque esses sites podem roubar seus dados. Bom, a primeira tela que vai aparecer quando você acessar o site é essa aqui. Dando boas-vindas ao site, onde você pode fazer o login se você já tiver criado uma conta lá no OpenAI. Se ainda não tiver criado, você pode se inscrever aqui nesse botão. Então, eu vou me inscrever, porque eu ainda não criei uma conta lá. Deixei para criar aqui no vídeo para mostrar para vocês. Vou escolher continuar com o Google, porque minha conta é do Gmail. Aqui vou escolher usar outra conta. Aqui vou preencher a conta. Vou colocar a senha. Clicar em Próxima. Ele vai me enviar um código de verificação para o meu celular. Vou clicar em Próxima. Aqui ele vai fazer mais algumas perguntas. Por exemplo, data de aniversário. Vou colocar qualquer data aqui. Cadastrar um telefone. Ele enviou um código para o meu telefone. E pronto. Minha conta já foi criada. E já estou dentro do chat GPT. Agora aqui você pode usar ele de diversas formas. Você pode querer que ele escreva um código, por exemplo, em Java, em Python. Você pode fazer perguntas de tutoriais que você queira saber. Ou até curiosidades que você queira saber. Receitas de comidas e etc. Vou botar aqui um exemplo só para vocês verem. Por exemplo. O que é Inteligência Artificial. Vamos dar Enter. E como eu escrevi em português, ele vai me responder em português. Está vendo? Ele dá toda a explicação do que é a Inteligência Artificial. E o melhor, tá? Só para mostrar aqui para vocês. Ele salva aqui o seu chat. Tá? Se depois você fechar aqui o navegador. E depois entrar e se conectar na sua conta lá no chat GPT. Ele vai te mostrar aqui todo o histórico que você já fez no chat GPT. Se você quiser, por exemplo, fazer um upgrade para ele para o Plus. Você só clica aqui. Mas você vai ter que pagar a quantia de 20 dólares por mês. Ele aumenta a velocidade de resposta. Ele coloca todas as demandas que você enviar em prioridade. Ele aumenta a velocidade de resposta. E você vai ter prioridade no acesso de novas ferramentas. Vou fechar aqui. Eu posso mandar ele criar uma poesia. Aí eu posso também clicar aqui. E criar um novo chat, tá? Eu quero mudar o assunto. Então eu vou botar aqui. Criar imagem com elefante na piscina. Vamos ver o que ele vai responder. Tá vendo? Ele informa que como ele é um modelo de linguagem baseado em texto. Ele não tem essa capacidade de criar ou manipular imagens. Porém, ele dá uma descrição para te ajudar a você imaginar a cena. Posso criar um novo chat aqui. E botar, por exemplo, ele criar um código. Criar código em Python. Cadastro de funcionário. 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 Cadro de funcionário. Está vendo? Ele criou Aqui o código todo Em Python, como eu pedi E aqui embaixo Ele ainda comenta O que é, por exemplo, a função Cadastrar funcionário A função exibir menu E por aí vai É muito completo esse chat GPT Nesse vídeo Eu resolvi explicar de uma forma bem básica O que é a inteligência artificial E mostrar também Bem básico, que é simples e rápido De você acessar o chat GPT Existem Diversas coisas que você pode Conversar com o chat GPT E ele pode te ajudar Como eu já mostrei aqui Alguns exemplos Ele pode criar poesia, ele pode criar código Ele pode conversar com você Sobre um relacionamento amoroso Por exemplo E diversas outras opções É uma vasta gama de opções Que você pode usar o chat GPT Isso tudo eu vou mostrar Nos próximos vídeos Que eu vou detalhar mais o uso do chat GPT Lembrando que o chat GPT Ainda está em desenvolvimento Então pode ser que algumas perguntas Ele não responda com precisão Ele está sendo constantemente atualizado Para que ele possa melhorar a capacidade E de responder as perguntas De formas mais precisa e útil Se você quiser mais informações Vai estar aqui na descrição do vídeo O link com a documentação Da OpenAI Sobre o chat GPT Se você usa o chat GPT Ou até mesmo Outro assistente virtual Que utiliza a inteligência artificial Ou até mesmo Se você tem outras dicas aqui De como usar o chat GPT Coloca aqui embaixo nos comentários Se gostou do vídeo Dá um like Se não é inscrito Inscreva-se E marca a sinola Para o YouTube poder te avisar Quando tiver novidade aqui no canal Beleza? Tamo junto!